Olá, o Você Achou na Cozinha tem tido um grande sucesso e eu tenho que agradecer a vocês aí de casa que estão prestigiando nossos vídeos. E bateu aquela fome agora à noite, eu pensei, vamos fazer uma costela para comer com cuscuz tradicional? Bem, eu quero apresentar a vocês uma costela para duas pessoas e eu não posso deixar de mencionar o chambaril. Eu dei um toque no vídeo anterior, fazendo chambaril, sobre como comprar chambaril. Eu sou daqueles que mostra como é que você faz diferente. Vem cá. Olha a diferença do chambaril que eu comprei, olha a quantidade de tutano, olha a quantidade de osso e eu posso replicar isso em todos que eu comprei. Chambaril, tutano, carne. Olha o tamanho do osso, olha o tamanho do osso, olha o tamanho do osso, olha o tutano, chega a estar molinho. Isso é um chambaril de verdade, não é o que empurra para vocês, cheio de osso que vocês estão pagando o osso. E aqui uma costela, que vocês podem ver, tem bastante carne. Tem bastante carne. Costela escolhida a dedo. Como é aquela costela de noite que você precisa fazer ela com certa brevidade, porque a barriga tá rocando, a gente vai fazer ela rápida e com detalhe, sem água. É, meus queridos, sem água. Eu sei, Pipo, vou guardar o seu pedaço. Vamos temperar com vinagre, mil com pimenta. Vou guardar, Pipo, colorau, extrato, alho com cebola, sal, folha de louro e esse tanto de cebola. É, nós vamos fazer a nossa carne de panela na cebola. Aguarda aí, já, já, a gente volta. Voltamos. No take anterior, vocês viram eu debulhando a cebola. Por que debulhando? Porque a cebola é um cebola, ela é cheia de camadas e a gente debulha como se tivesse abrindo um feijão. Aí vocês vão me dizer que exagero de cebola, mas eu quero a minha carne suculenta e eu preciso ainda ter um molhinho para colocar em cima do meu cuscuz, para dar aquele gostinho especial. Então a gente faz uma bela de uma cama de cebola. Nessa cama de cebola, a gente forra primeiro com ela. Você não precisa fazer cebola muito grossa. Para cortar a cebola muito grossa, pode cortar de um dedo, porque ela vai se desmanchar ao longo da pressão. Lembra, eu deixaria, se eu não tivesse com tanta fome, eu deixaria a cebola cortadinha desse mesmo jeito, dormir na água. Mas eu estou com muita fome, então não vou esperar. Vamos correr para fazer a receita. Mostra aqui, Davidson. Bem forradinho. Aí eu venho. É a folha de louro, pode deixar. Depois eu vou falar sobre ela. E aí você vem. Lembra, quem acompanha o vídeo do Xambari, eu usei meia garrafa dessa pequena de vinagre para o Xambari, e estou usando a outra metade da minha costela de panela, sem água. Terminei ela. Detalhe. Logo em seguida, eu formo com a minha costela. E o meu Xambari, porque tudo está no cuscuz, é bom demais. Carne não foi feita para estar levando água, então não precisa estar lavando suas peças. Olha aí. Panela toda forrada. Aí a gente vem com os temperos. Uma colher. E o cheirinho. Cominho com pimenta. Aí as pessoas perguntam, por que colorau? Como Davidson ama fazer galinha maquiada, o colorau, ele dá aquela carinha boa no nosso alimento. Aí a gente vem o alho e cebola. Então, tudo que você faz na cozinha, bote alho, sem pimenta. E toda boa carne, pere e alho. Tudo eu estou botando com 2 colheres, com exceção do cominho, porque o gosto dele é muito forte. Sal. Sal tem um detalhe. A gente está usando bastante cebola, então já tem a acidez da cebola, que vai ajudar no cozimento da carne. Então, o sal, você vem em pouca quantidade, e se você precisar, você corrige no final. E o extrato. Para ajudar a compor hidricamente o alimento. Eu tinha comprado o coentro hoje na Seasa, para a gente botar como erva aromática, que eu uso em toda receita. Mas terminei esquecendo no carro, então a gente vai sem a erva aromática. A gente vai sentir falta, mas eu garanto que o cuscuz vai ficar bom mesmo assim. Daqui a pouco a gente volta. Lembrando, isso aqui vai para o fogo. Quando começar a chiar, aí a gente conta 45 minutos. Até já. A costela está no fogo, ali na pressão. Vamos começar a hidratar nosso cuscuz. Tô usando aqui, vem cadê isso? Aproximadamente, 300 gramas de focão. Eu não vou pedir por marca, mas que seja focão. Eu uso uma pitada de sal. Mais do que isso, eu faço a correção no molho. E aproximadamente 300 ml de água, mas quem vai dizer o quanto você vai hidratar é a massa. Chega para cá, dê isso. Eu boto a primeira quantidade e vou mexendo a massa com sal. Eu vou sentindo ela. Ela tem que estar bem hidratadinha, ela tem que ter puxado todo o líquido que você habitou. Olha como ela está hidratadinha. Mas, já já, ela puxa esse restante de água. Então, eu boto um pouco mais. Não deixem seu cuscuz ficar seco, porque ele termina não cozinhando direito. Espere a massa, o focão, ele puxar essa hidratação, que ele cresce. Então, basicamente, estamos com a massa toda hidratada aqui na panela. Mostra aqui. Olha como ela está mais hidratadinha, mais ligadinha. Tem gente que deixa a cuscuz cru e não sabe porque ele ficou cru. Porque não foi bem hidratado. A gente fica com pirangas de água. É isso. Já está hidratado. Quando a carne estiver quase pronta, eu boto ele no fogo. E o tempo de cozimento é muito relativo, de massa para massa. Mas, a gente deixa entre 15 e 20 minutos. Você vai sentindo aquele cheirinho de cuscuz cozido. Você vai saber quando sentir aquele cheirinho adocicado do milho. É fácil de saber. Já, já, a gente volta. Oi, gente. Tudo bom com vocês? E eu estou invadindo aqui os bastidores do cozinhando em casa. Gente, olha, eu só vim aqui para dizer uma coisa. É porque vocês não tem como sentir cheiro, viu? Mas estou aqui, junto da panela de pressão. Está muito cheiroso, gente. Está um cheiro, assim, surreal. Se o cheiro está assim, imagina o sabor. Eu estou doido que isso cozinhe para ver como ficou, pô. É um cheiro que eu não sei nem... Não sei mistificar. Porque, tipo, de tudo que a gente já fez aqui, esse de hoje está um cheiro incrível. Ah, meu filho, já quero que fique pronto. Mas, meu Deus. Bem, na expectativa de todos, após 45 minutos de pressão, vem cá, vou abrir com vocês. Lógico que eu já tirei a tampa porque eu não aguentei a curiosidade. Cadê a cebola que estava aqui? Foi Davidson que comeu? Dá para o bafo não aparecer não. Olha para aqui, ó. Olha o caldinho que a gente tem para jogar em cima do nosso cuscuz. Tudo cozidinho, ó. A carne soltando. Olha para aqui que delícia. Vou montar o cuscuz. Já, já eu volto. Bem, a carne pronta que eu já mostrei para vocês. O cuscuz é rápido. Olha aqui como ele está bem hidratado, ó. Como ele está soltinho. Ó. Bem soltinho. Não faz aqueles bolinhos. Está vendo? Bem soltinho. Aí a gente já colocou água na cuscuzera. Cuscuzera boa é aquela velhinha de casa. Entendeu? Ela está cansada de guerra porque ela é muito usada. Ô Davidson, tudo que é muito usado fica cansado de guerra. Sei que você não. Não é? Não. Não gosto de ver essa experiência. Tu está aí na dieta, né? Estou, Fábio. Tu vai comer hoje? Vou que hoje é dia do lixo. O que tem a ver? Não tem. Quando o povo faz academia, faz dieta, essas coisas. Tem o dia do lixo. O dia do lixo. O dia do lixo. O dia do lixo aqui. Para aquele dia você pode comer de tudo. E é? Depois volta para a dieta normal. Talles Almeida Nutri. Escutou, né? Uhum. Isso é invenção. É fato. É fake. Olha aqui, ó. Bem soltinho. Vai para o fogo. Já já eu volto destampando o cuscuz e montando o prato. Até já. Eu perguntei, Davidson, o cuscuz está bom? Já está bom tirar do fogo? Ele disse, sim. O cuscuz está pronto. Está em estado de putrefação. Quer dizer que está em estado de cozimento. Vamos acompanhar aqui. Vamos montar o prato. E já já a gente volta. Aguarda. Salve. Bem, o prato pronto. E eu queria compartilhar algo com vocês. Montar, cozinhar, é uma jornada que eu vivo sozinho. Mas a partir do momento que o prato está pronto e a gente vai degustar, é uma aventura que eu convido vocês a vivenciar comigo. Um dia, um domingo, quando você estiver com tédio, um sábado, enfim, um dia da semana. Tira para cozinhar. Procura se conhecer, procura conhecer aromas, paladares. Isso você só consegue fazendo. Ninguém vai te ensinar isso. Podem te ensinar truques. Podem te ensinar dicas. Mas, cozinhar de fato, você só aprende fazendo. Eu aprendi com minha mãe. Falecida dona Nina. Ela cozinhava muito bem. E sempre estimulou a gente a cozinhar. Hoje, eu moro só e cozinho para mim. Às vezes, é tedioso você cozinhar só para você. Mas, quando você tem alguém para compartilhar o alimento, que seja um companheiro ou companheira, um amigo, é muito mais prazeroso. Então, convido a vocês, ó, a ver como ficou o nosso prato. Come tranquilamente quatro pessoas aqui. Tá? Então, obrigado por nos acompanharem. Aproveita. Vai lá no canal Você Show. Se inscreve no canal. Ativa o sininho para receber as notificações. É um canal de variedade, de entretenimento. Aqui nós temos podcasts. Temos cover. Temos Você Show na Cozinha. Temos o Elas Podem. Então, assim, é um canal de variedade. Você sempre vai encontrar um conteúdo legal para maratonar. Aproveita e maratona o Você Show na Cozinha. Você vai aprender alguns pratos que ficam bacanas. E, quando você der seu toque especial, vai ficar melhor que o meu. Obrigado. E vamos degustar. Tchau.